E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Vocês lembram que um tempo atrás eu instalei câmeras de segurança aqui em casa e essas câmeras de segurança andaram pegando algumas coisas estranhas que vocês já viram. E tipo, a câmera de segurança me deixou muito animado porque eu fiquei muito confiante aqui em casa. Eu consigo ter controle de tudo e ver tudo que tá acontecendo assim por dentro da minha casa e por fora. E uma coisa que aconteceu que foi muito estranha nos últimos dias foi eu notar a presença de uma pessoa vindo aqui na frente. Essa pessoa pegou e veio aqui e começou a esbilhotar a minha casa, tipo, ela não entrou dentro da minha casa. Ela pegou e veio ali na frente. Eu já vi, cara, essa pessoa aqui umas três vezes e eu peguei, tipo, tudo na câmera de segurança. Eu não mostrei nada pra vocês antes porque eu falei, meu, vai saber se, tipo, se não é nada assim normal, vai saber se não é um vizinho, vai saber se não é o cara do correio, vai saber se não é o cara da loja de roupas, vai saber se não é o testemunho de Jeová, vai saber. Mas, enfim, o cara voltou a aparecer aqui em casa. Esse cara dessa imagem aqui, vocês estão vendo essa foto aqui? Então, esse cara que pegou e veio aqui na frente de casa. Mano, não foi uma vez só. Eu já tinha visto ele aqui já tem uns 15 dias, passou mais uns 5 dias. Eu vi ele de novo e quando foi nessa semana, eu vi ele mais uma vez aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu pra vocês entenderem melhor e vocês vão conseguir pensar parecido comigo pra gente pegar e tentar entender o que que tá rolando. Bom, vamos assistir os vídeos? Antes, galera, eu queria dar um aviso bem rápido aí pra vocês. Pra você aí que não tem a blusa ou a camiseta do canal, vai no meu site que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021 que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, beleza? Bom, vem aqui comigo que vocês vão ver o que que aconteceu. Vem cá. Ó, vamos pra primeira vez que eu vi ele aqui na frente de casa. Foi um dia normal, sabe? Foi isso que aconteceu aí uns 15 dias atrás. Ele tava ali na frente numa situação muito estranha. Olha o que que tava acontecendo, galera. Se liga. Ele tava ali na frente, ó lá, andando ali. Ele tava, tipo, praticamente na frente da casa do vizinho. Ele tava tentando olhar alguma coisa dentro da minha casa. Olha lá. Ele tá ali, ó. Andando. Jack, fica de boa aí, Jack. Olha lá. E finge como, tipo, quem não quer nada, sabe? Na frente da casa do vizinho. Olha lá. Dá pra ver no vídeo que ele tá fingindo que tá amarrando o carnaço. Mas na verdade ele tá olhando dentro de casa, tá ligado? Essa foi a primeira vez que eu vi ele. Foi bem estranho eu ver o cara na frente de casa, tipo, vestido desse jeito. Que tá parecendo um agente do 007 ali, ó. Um negócio ali, essa roupa. Olhando desse jeito dentro de casa. Nunca vi nada, tipo, desse jeito, mano. Olha lá. Ele continua andando, ó. Agora parece que ele tá no celular, tá ligado? Olha o cara, mano. O cara parece o John Travolta, tá ligado? Sei lá, o John Travolta é careca? Eu não sei. Olha lá. Tá olhando, olhando. Muito estranho, cara. Muito estranho, muito estranho, muito estranho mesmo. Galera, acontece cada coisa aqui em casa. Tipo, olha o naipe do cara, doido. Tá, colocou alguma coisa ali, anotou, não sei. Ele tá um pouco longe da câmera, assim. Ele não tá bem na frente de casa. Tá olhando e tá anotando não sei o quê. Tá pegando, ele tá anotando alguma coisa. Alguma informação esse cara tá pegando ali. Porque senão ele não estaria anotando, sabe? Vai. Tá tirando foto, ó. Tirou uma foto da frente de casa. Eu acho que ele já tinha tirado antes. Preciso ver no vídeo pra puxar, voltar um pouquinho. Mas acho que agora que ele começou a tirar foto mesmo, ó. Olha lá. Tirou várias. Tirou foto até da câmera de segurança, parece. Tá ali ainda. Olha lá. Continua lá. Tirou mais fotos. Tirou umas fotos por trás da árvore. O cara é estranho, galera. O cara é bizarro. É sério. Bizarro. Pegou. Vazou. Olha lá. Saiu correndo, ó. Sem olhar pra trás, tá ligado? E eu não vou tirar a cara desse maluco, não. Porque o que ele fez aí não é certo. Ele veio aqui, tirou foto da minha casa. E, tipo, nem saiu de uma explicação. Ele entrou naquele carro branco. Não dá pra ver a placa do carro branco, mano. Não dá pra ver daqui. E eu não consegui identificar esse cara. Eu quero que vocês, se vocês conhecem, vocês me ajudam. Comenta aqui. Sei lá, se você tiver foto do cara, manda pra mim nas redes sociais. Que eu vou estar vendo. Porque, mano, é muito estranho o cara vir desse jeito vestido aí. Igual um agente 007 aqui na frente de casa, tirando foto. E sair como quem não quer nada. Mas, tipo, não parou por aí, não. Vou mostrar pra vocês a segunda vez que ele apareceu aqui, que a gente conseguiu pegar ele no Fraga. Mas no Fraga, tipo, ele ali na frente. Tipo, não aconteceu nada demais, mas ele tava ali. Minha amiga tava chegando aqui em casa pra gente gravar. E quando, de repente, ela encontra ele ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Vocês vão entender. Vem cá. Olha lá. Minha amiga tava chegando aqui em casa pra gente gravar. E quando, de repente, mano, ela encontra o tal cara ali vestido de 007 ali na frente, tá ligado? E ela pegou e achou um pouco estranho. Porque, tipo, geralmente aqui na rua de casa, ninguém, tipo, acaba andando muito a pé. Sabe? É raro alguém passar a pé. Passa uma pessoa ou outra. E ele passou, assim, numa função meio estranha. Tipo, como se ele tivesse tirando foto de novo daqui de casa. Aí ele pegou, ele viu que minha amiga tava vindo em direção à minha casa. E viu que ela tava reparando ele. Olha lá. Ele pegou e se distanciou. Ele desceu reto a rua. Ela continuou olhando. E ele pegou e não voltou. Ele pegou e vazou, tá ligado? Dessa vez aí, a gente pegou ele no frago. Olha lá. Aí minha amiga vai. Chega aí no portão. Dá mais uma olhada, né? Porque ela tá bem desconfiada. Foi bem estranho essa cena que aconteceu. E o cara vazou, mano. O cara vazou, tá ligado? Essa foi a segunda vez que ele apareceu. Ela tá ali. Aí ela vai entrar. E vai interfonar. Vai avisar que chegou. O árvore pra ela. E ela tinha pegado ele no frago ali na frente. A gente pegou ele no pulo. Ele tava ali na frente ele tirando foto. E na hora que ele viu minha amiga chegando. Ele pegou e vazou. Agora eu vou mostrar pra vocês a terceira vez que ele apareceu aqui. Que foi essa mais recente. Ele pegou e veio aqui na frente de casa de carro. E começou a esbilhotar novamente. Se liga aqui. Na terceira vez que ele veio aqui em casa. Ele vem de carro lá. Minha câmera de segurança já pegou ele chegando. É aqui que a gente não vai conseguir a placa dele. Aqui vai dar pra ver a placa dele. Já conseguimos achar a placa. Qual que é a placa? Eu preciso dar um zoom aqui, mano. Preciso dar um zoom pra eu ver a placa. Agora ela vai descobrir a placa dele. BAE 4683 é a placa dele. Achamos a placa do carro, mano. Eu vou puxar isso aqui no Google. Só Deus sabe aonde vai cair isso. Mas a placa do carro é essa. Ele tá ali. Viu um pouco da minha frente de casa aqui, ó. E estacionou lá do outro lado. Esse carrinho branco dele. Passa o tio da bike ali a milhão. Tá ligado? O tio da bike passa no rasante louco. Mas no foco não é isso. O foco é o cara esquisito que tá vindo aqui em casa. Olha lá. Ele parou o carro dele. Já naquela parte lá que a câmera quase não consegue mostrar. Tá ligado? Ele parece que já tá meio ligeiro já com essa parte. Mas bom, ó. Ficou um tempão no carro, velho. Ele não desceu ainda do carro. Ele tá ali. É muito estranho esse cara. Mano, vocês viram a cara dele? Bota um close da cara dele. Pro pessoal ver de novo a cara dele. Olha a cara dele, mano. Vamos ver. Ele vai descer. Nesse terceiro vídeo, ele vai descer do carro. Ele tá demorando. Eu não sei o que ele tá fazendo no bendito carro. Mas eu sei que ele vai descer. Porque eu que peguei o vídeo da câmera pra vocês. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Olha lá. Tá vindo, ó. Olha as perninhas dele de saracura morta. Olha lá. Parece um galho de árvore as pernas do cara, mano. E ele tá vindo. Tá vindo, olha lá. Vai dar pra ver ele. Vai dar pra ver ele, ó. Tá vindo na porta de casa. Tá vindo na porta de casa. Olha lá. Ele pegou o negócio do terno. Olha lá. Olha a cara dele. Close na cara dele pra vocês verem. Mano, colocou o negócio ali na caixinha do correio. Vocês vão ver o que que é. Vocês vão ver. E vazou. Já vazou de novo. Ele ficou um tempão no carro. Ele demorou mais dentro do carro do que pra fazer o que ele ia fazer fora. Isso foi meio estranho, né? Mas enfim. Vocês vão ver aqui o que que ele pegou. Ele deixou ali na caixinha do correio. Esse foi o negócio que ele deixou na caixinha do correio. Agora eu conheço a sua rotina. Mano, muito estranho ter deixado esse bilhete aqui, tá ligado? Mas enfim. É... Quem conhece a sua rotina sou eu. Porque eu tenho câmera aqui em casa. Já peguei sua cara. Então não adianta vir aqui na frente. Que não vai meter o louco em mim. Eu só queria mostrar pra vocês mesmo, galera. O que que tá acontecendo aqui na frente de casa. Esse cara veio aqui na frente. Como ele tá vindo aqui na frente de casa, tirando foto, fazendo coisa estranha. Eu me sinto no direito também de poder pegar e usar a minha câmera, não é? Já que ele veio ali tirar foto. Vamos ver quem tem mais câmera. E tipo, se vocês quiserem que eu trago alguma atualização sobre esse assunto. Deixa o like aí, que é muito importante. Vamos colocar uma meta aqui, ó. De 100 mil likes nesse vídeo, beleza? Vamos carimbar o dando like aí. Bom, galera. Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.